Bom dia, são sete da manhã em São Paulo Estamos aqui com o Gmeia Pra quem não conhece, eu vou apresentar agora E pra quem conhece, eu vou apresentar também É Gmeia do que? É Gustavo, Gabriel Gabriel, Gabriel Meia E aí, você acabou de lançar um clipe Uma participação da Viih Tube Eu assisti, você todo bonitão em L.A. Eu fiquei esperando um beijo, cara Por que que eu não vou no beijo? Não, foi, foi, tava... Não tava, não tava no pacote Não saiu, não saiu, não podia O pai dela foi o Fabiano, né? Cortou Ele é bravo? Bravo, não deixou Mas eu fiquei esperando, formou um belo casal Como é que foi gravar? Foi seu primeiro clipe? Foi, foi mais foda do que esperado, né? A gente vê o making of, assim, é tudo bonito pra caralho Imagina, né, que vai virar noite Vai fazer as paradas, mas foi massa Foi cansativo? Foi cansativo pra caralho O pessoal vê lá, não imagina, né? A gente grava tudo em um take Todo bonitinho, nos últimos takes Você já tá cansado, não aguentar mais E você gravou em L.A.I. por quê? Porque eu tava lá, né? Tava morando lá uns meses lá Daí chamei a equipe, foram todo mundo pra lá Gostou pra gravar lá Gravou um pedaço de dois clipes lá Você fez o que lá? Você estudou? Estudava Eu fui pra Boston primeiro Massachusetts 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 Você passou no MIT lá, não foi isso? Era Berklee, College of Music Aí você foi estudar música? Estudar música, um tempo lá Então música sempre foi sua paixão? Sempre foi Desde sempre Desde pequeno? É Quantos anos você tá? Eu tô com 17 Ah, desde pequeno a gente não imagina Você tá com 17 anos e já gravou um clipe com a VTUBE Agora fiquei sabendo que ontem Você gravou com a Gabi Lopes num motel Foi o que deu Motel Lush O próprio Conheço É porque a gente começou a gravar esse clipe em Vegas E daí a gente precisava de um lugar Da continuidade É, da continuidade fosse um lugar que fosse meio exagerado assim e tal E aí foi no motel Foi o que teve E aí foi tranquilo pra você? Porque a Gabi é um mulherão, tem 20 e tantos anos Nossa Foi foda Foi difícil Por quê? Porque eu tenho 17 anos e no segundo clipe Fiquei tipo Ficou Foi Mas calma Mas saiu Saiu O tempo vai passar Você vai ver que daqui a pouco a mulherada que vai ficar nervosa em gravar com você Que seja assim E você que escreve suas músicas? Eu que escrevo Essa que você lançou com a VTUBE A gente vai deixar o link aqui embaixo Fala um pouco dela Como é que é a letra Numa casinha É Numa casinha na praia eu vou dar Se eu desço do Audi Ela vai gostar Foi a primeira em português Porque eu tava fazendo um trampo em inglês antes E essa foi a primeira em português Eu cheguei no estúdio e falei Pô, a gente vai ter que gravar em português agora E foi isso que saiu aí Saquei Você já lançou Spotify O clipe O resultado assim Pós-primeiro lançamento De views Foi além Foi além do que você esperava Mas o que a gente esperava Esperava que fosse bater em 100 Assim Tá com 500 agora Quantos mil? Aham Caramba Foi bom pro primeiro lançamento Tá E você gostou E a equipe? Você escolheu de filmagem? A equipe a gente achou aqui em Curitiba Esses caras que tão ali atrás da câmera Ninguém tá vendo Eles que foram lá pra LA E como é que foi lá? Vocês só trabalharam? Bagunçaram? Curtiu bastante Foi legal Foi legal Foi massa Foi de Ferrari Na música você fala uns negócios de áudio De papapá É A gente teve até que dar uma adaptada na minha letra Que tava Por quê? Tava muito ostentação Tava muita ostentação Você é um cara que ostenta? Cara, eu nunca fui te ostentar Mas tipo, as referências que eu tava na gringa É pura ostentação, né? Tipo, Gucci Tequila Assim Drake Os caras são PULA ostentação Mas você é um cara mais E eu sou mais reservado Inclusive Agora tá sendo um problema Assim pra Porque você tem que se soltar Pra me soltar e tal Já que você tem 17 anos Eu quero te enquadrar Em um quadro que a gente tem Chama Dicas de Amor A Luísa vai pegar uma pergunta Vai ler E aí você vai dar a sua visão Pra você já mostrar Eu sou gemela Eu entendo da parada de amor Vem pra casinha na frente do mar comigo Eu tinha um rolo com um cara que durou cerca de um ano A gente era como um casal normal Mas sem assumir um namoro Eu ficava na expectativa dele firmar isso Mas não acontecia Então eu decidi ir pra Portugal Quando a minha decisão estava tomada Eu tinha comprado alianças há muito tempo E não havia medido nada Por final fui embora E mesmo depois de tudo Ainda conversamos E fazemos planos Eu ainda tenho um sentimento muito forte por ele E por conta disso Não consigo me relacionar com ninguém aqui O que eu faço? Ah, se liberta eu acho, né? Se liberta Tá em Portugal É, eu achei que essa historinha da aliança Foi meio tipo Ih, bebê, eu já tinha aliança, né? Não, não, não Tá em Portugal Outra fase Outra fase, né? Tem que se permitir Move on Outros amores me levarão até você Se tiver que ser Com certeza se tiver que ser Vai ser Quando você foi pra Los Angeles Você tava enrolado Putz, eu tava namorando Namorando? Um ano e cinco meses de namoro E aí? Se libertou? Eu tive que ir, né? A gente terminou lá A gente pensou Isso aí a gente sempre acha que relacionamento Ou senão você vai dar certo Vai ou não dar Tipo, todos não dão certo Mas o nosso vai ser FaceTime Nude Não, não Não? Não funciona Não é a mesma coisa, eu acho Então tive que Aí você terminou Então você diria pra pessoa se libertar É, cara Acho que tem que saber Encarar os ciclos, né? Vai te levar até onde tem que te levar E na hora é bom você se libertar Porque ficar preso numa parada que não tá mais Tem que seguir a sua vida E procure um português Um português muito patona Um português muito estela Sem dúvida Sem dúvida Vai achar, vai achar Algo é alguém que você acha? Eu gostei da sua filosofia aqui Você se enquadra Vocês que estão com dúvidas de amor Na dúvida vai pra casinha na frente do mar Pergunta, pergunta E essa casinha na frente do mar, existe? Não existe Não existe? Podia existir, né? Foi... Foi uma brilha Imaginação Malibu, assim... Fui pra LA e mostrei um pouco do que eu fiz por lá Sei que ficou um tempão Em LA, que dica você dá pra quem vai pra lá? Sair West Hollywood pra ir em Malibu É um sucesso Beverly Hills Você tem cara de Beverly Hills Beverly Hills De Andy Alde É massa Mas eu prefiro o West Hollywood É mais massa Essa aqui é em Praia É bem essa vibe A Prove aqui Essa vibe Gente drogada Gente manuta Essa é a vibe da Prove Não sei se você sabe É que fica Tipo tá atrás da câmera lá Pessoal aí, ó Se drogando Tudo louco Mas é isso que você gosta, então? Curto Gente drogada Não Tá querendo colocar palavras na minha boca E vocês já se formam na escola? Eu me formei lá Ah, você se formou Aqui não? Não Você precisa se formar aqui? Eu posso fazer uma prova Ou eu posso terminar o colégio Faz uma prova Eu tô no colégio Tá no colégio? Eu tô Mas tô faltando agora Desculpa pessoal Você vai lançar três músicas, velho Na segunda você vai estourar Vai virar tipo a Hannah Montana Você vai fazer o show assim E vai colar na escola assim Você vai chegar na escola e falar Eu sou o Gabriel E no show você vai ser o Gmail É Funciona Funcionou pra Miley Cyrus Funcionou Um bom tempo Depois você vai ficar louco Maluco Depois você vai se encontrar Cair nas drogas Depressão e tal Isso Mas é porque você já tem uma tendência agora De West Hollywood É Mas depois cara A gente já até traçou Leio manso assim Mas eu não sei É isso mesmo É o sucesso Ó E a gente tá mandando com exclusividade Já seu sucesso Antecipando Claro Então o que eu diria pra quem está te conhecendo Vai te seguir esse menino Tenta arrumar uma interação com ele Manda uma DM Que hoje Hoje tá fácil Hoje tá fácil Daqui a pouco Já não sabe mais Já não sabe mais Depois ele vai tá louco Maluco Raspando a cabeça Nossa calma aí Calma aí Fazendo clipe pelado Fazendo clipe pelado E aí vai ser um pouco mais difícil O pessoal da equipe dele tá falando assim Mas a gente já tá na mão dele isso aí Bom, mas é isso Quer mandar um recado pro pessoal Conhecer seu trabalho Então, fiquem de olho Vai sair muito mais clipe Vai sair muito mais música Fala pra respeitarem sua história Não se fala assim Eu tenho 17 anos Mas eu estudei em Massachusetts Massachusetts Eu sou Massachusetts Eu já fui pra Boston Um grande polo acadêmico Melhores instituições Tenho certeza que a escola de música Que você foi lá Foi foda Você é instrumentista também Toca Toca de tudo Bateria, guitarra, canto, piano Caralho Produz suas paradas Você que produziu suas músicas? Não Tipo Tem a gente ajudando, né? O Gabe E o Drake Então sempre ajudando O Drake Drake Então sempre ajudando Shout out Mas eu que tipo Começo assim Faço esqueleto Pô, bacana Moleque Moleque brilhante 17 anos Valeu Então ó Bônus Pra se despedir Que a gente tá aquecendo Que esse quadro vai voltar O Dicas de Amor vai voltar Então a gente tá no aquecimento Aqui A gente já precisa pôr o cérebro Pra funcionar Com certeza Próxima pergunta Pra encerrar Antes o pessoal vai deixar o like Vai se inscrever no seu canal Assistir seu clipe Comentar lá Meu Deus Eu acredito que eles não se beijaram Foda 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 Você tava assim Mas acontece, cara Na vida Principalmente com 17 anos Quando a gente acha Que a gente é grande A gente não é nada A gente é pirrada Tem muita decepção Eu continuo vendo essas decepções Uma hora Vai da boa Vai da boa Vai da boa Quem acredita sempre alcança Vamos lá Pra pergunta Final Eu fiquei com o menino Mas depois eu descobri Ele falou um é O deita Só que ele pensa Que eu não sei Aí o irmão dele Tá falando comigo E eu não sei o que eu faço Porque ele é muito gatinho E gente boa Mas ele é irmão Do que eu fiquei Chato Eu sou chato É Eu não sei Não sei quantos anos você tem Não sei o que está tendo na vida Não sei qual perfil você quer Mas assim Eu Eu gosto de fazer a limpa na família Pegar a primeira Depois a irmã Eu acho que tem que rodar a família E se a mãe estiver no game A mãe Exatamente Exatamente Tem que rodar Tem que ver De repente De repente Seu amor Na verdade Aquilo foi só a chave de entrada Pra um amor verdadeiro É a irmã E de repente Vira todo mundo um conjunto ali Um triângulo Isso Pra todo mundo feliz Por isso que eu gosto Da nossa mentalidade De ter sete anos Porque a gente A gente acredita É Quem sabe um dia a gente alcança Então Pô Eu no seu lugar Me permitiria Vai que o irmão É o amor da sua vida E se o irmão está fazendo isso Ele com certeza Dá um sentimento gigante Pelo irmão Afinal Irmãos costumam se amar E aí se ele está fazendo isso Quer dizer que o irmão dele Não vai se importar Não vai ficar chateado Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Pra você Bom? Boa sorte Então beijo Lilian Albuquerque Mentira Não sei qual o nome da pessoa É anônimo A gente abriu perguntas anônimas Pra que elas possam se abrir mais Bom Então é isso Muito obrigado a todos Que assistiram Confiram o trabalho dele Quando que lança o próximo clipe? Setembro Setembro Dá pra colocar setembro Mais ou menos O que o irmão falou? Setembro Vamos ficar de olho nas redes dele Que aí vocês vão ver o lançamento Valeu Um beijo Tchau Numa casinha na praia eu voltar Se eu desço do áudio ela vai gostar Contando umas notas pro tempo passar Cantando umas notas que é pra chegar Tchau Tchau